Pelo grupo B jogaram Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão. Nelinho fez o primeiro batendo o pênalti sofrido por Everton. Atlético 1 a 0. Reinaldo em impedimento fez o segundo. Atlético 2 a 0. Reinaldo deixou Everton livre para fazer o terceiro. Atlético 3 a 0. Outra vez Reinaldo pôs Everton na cara do gol. Era o quarto. Atlético 4 a 0. Até que Reinaldo também recebeu um presente de Catatau para fazer o quinto. Atlético 5 a 0. Aí Reinaldo devolveu o presente a Catatau que fez o sexto e último gol. Final Atlético 6, Bahia 0.